E o Zezé de Camargo aparece na mídia aí, gente, nas redes sociais com a cabeça raspada, careca. Eu tomei um susto quando vi, né? Nunca tinha visto o Zezé de Camargo careca, mas ele tem um bom motivo aí, gente, porque ele fala aí que tava ficando careca por natureza e resolveu raspar a cabeça e fazer um implante, né? E disse que vai ficar muito bom. E então ele conta aí no vídeo, né, que ele estava com vergonha até de aparecer, né? Tava meio sumido, mas resolveu aparecer careca mesmo, né? E vocês vão ver que a Camila Camargo levou os netos pra passar um dia com o avô e ele está por ali, né, olhando, cuidando dos netos. Também vocês vão ver a Camila mostrando as plantinhas dela que tinha morrido tudo, gente. A Camila tem um jardim vertical na casa dela e ela planta morangos, planta umas plantinhas lá, umas hortaliças e morreu tudo quando ela viajou, né, deixou sozinha as plantas. E agora ela replantou, ela vive lidando com aquele jardim vertical dela. Então vamos acompanhar o vídeo. Deixa teu like, comenta muito, compartilha e até o próximo. Eu raspei a cabeça, né? Fiz um implante de cabelo aqui em cima que tava ficando meio... Rala o cabelo. Não tava careca ainda, mas tava caminhando pra ficar. E aí, conheci um pessoal lá de Goiás que faz um trabalho maravilhoso. Depois vou passar o contato deles aqui pra vocês, pra quem quiser fazer, porque olha, gente, perfeito, perfeito. O cabelo vai crescer agora, uniforme, como se eu tivesse aí vinte e poucos anos. Pra você subir, pra escalar. Olha onde que a gente veio visitar hoje. Vocês querem deixar o chinelo com a mamãe? E aí vocês ficam descalços? Depois a gente põe no final? Olha lá. Com quem que eles estão? Hoje é dia de vovô. Deixar com vovô. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá bagunçado, tá sujo, porque a gente acabou de plantar tudo de novo na nossa hotinha, ó. Lembra que eu cheguei de viagem, tava tudo destroçado? Ó lá. Recuperando.